Oi pessoal, tô aqui com essa enquete, a primeira opção tá com 50% e a última também tá com 50%, olha o que acontece quando a gente vota no meio, todo mundo fica com 33%, aí outro empate, alguém vota no de cima, o de cima vence, alguém vota no de baixo, o de baixo vence. Né, tô aqui com uma conta, né, uma conta do meu pai, né, que eu utilizo aí pra fazer outras coisas, né, tá aí ó, tá vendo aí, todo mundo fica empatado, né, galera existe também uma rivalidade bem grande entre a Ismarimi e a Climax, só vive brigando, sério, é uma rivalidade, a gente tem que fazer um vídeo especializado em marcas rivais, por exemplo, Gris e, não, uma rivalidade que com certeza é muito grande é Fujitsu e Daikin, Fujitsu e Daikin é uma briga doida, é uma briga doida, Fujitsu e Daikin, pô. Outra marca também era Gris e Mitsubishi, Gris e Mitsubishi também, é outra marca que é, principalmente, né, que eu citei agora, que é Ismarimi e Climax, né, eu só vivo brigando o tempo todo, né. Outra marca também, né, Conso e Brastemp, vocês já ouviram falar, só que a coleção não tem ainda um ventilador da Brastemp, só tem da Conso, por exemplo, esse Conso aqui, ó, ó. Esse Conso aqui é um 7TH Sense de 24.000 BTUs, né, eu vou, sabe o que eu vou fazer? Esse Conso aqui, ele ainda é de cliente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender três ventiladores pro cara ali, que tá com aquele Conso. Eu vou vender o York Black Hall, o GE G62i e o outro, o LG Smayor 15. Vou vender esses três lá pro cara e o cara vai me dar o Conso, tá? Então é isso aí, gente, o que ele falou? Acho que é isso. E graças. Tchau.